Salve, salve, gamers do YouTube! Aqui que eu vos falo, é Daniel Bittencourt e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games. Desde aqui eu queria pedir ajuda de vocês chegar até aqui no canal não é inscrito. Por gentileza, se inscreva. Já ativa o sininho para não estar perdendo as notificações de nossas lives diariamente. Já deixa aquele joinha para estar fazendo a divulgação do vídeo. Estamos trazendo esse pequeno vídeo aqui, galerinha, pedindo o apoio de vocês para que possam estar ajudando o canal Spark Games crescer. Galerinha, é muito trabalho e não é fácil. Realmente está mantendo isso daqui não, cara. É muito complicado. Então a gente pede o apoio de vocês e o YouTube disponibilizou para a gente aqui uma maneira aqui para vocês que quiserem estar ajudando o canal ou os canais que vocês curtem. Realmente sem a ajuda de vocês, galerinha, a gente não vai para frente. Então peço isso aí realmente o apoio de vocês. O YouTube liberou aqui clube dos canais. Como é que funciona o clube dos canais? Vocês podem estar assinando uma dessas opções aqui embaixo. Apolhadores fiel, R$ 5,00 por mês. Apolhadores mais fiel, R$ 8,00 por mês. Apolhadores super fiel, R$ 15,00 por mês. De uma maneira para a gente estar aqui, cara, evoluindo no YouTube e estar continuando com o nosso trabalho. Por enquanto não temos benefícios. Os benefícios é só diferencial de vocês serem membros e alguns selos. Cada mês aí o selo vai se alterando. Primeiro mês verde, azul, azulzinho, terceiro, amarelinho e daí por diante. Por enquanto é o único benefício que a gente tem, que vocês têm e também para ajudar a continuar o nosso trabalho, né? A gente tem lives diariamente, três lives por dia. A gente se esforça bastante para estar fazendo isso e interagir bastante com vocês. Mas realmente, galerinha, está difícil a gente estar mantendo. Então se vocês puderem estar apoiando o canal aí com uma dessas três assinaturas. Apolhadores fiel, R$ 5,00 por mês. mensal, apoiadores mais fiel, R$ 8,00 mensal e apoiadores super fiel, R$ 15,00. Ajuda o canal Spark Games a estar crescendo, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like maroto e se inscreve em uma dessas três opções aí. R$ 5,00, R$ 8,00 ou R$ 15,00. Forte abraço a todos. A gente se encontra aí numa próxima live. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.